E aí, galera? Estamos aqui na caixão 2, não é isso? Então, a gente viu que o primeiro récord vai extrair as raízes, não é isso? Então, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4, igual a zero, tá certo? Então, com calma, vamos identificar aqui os termos. Quer dizer, quem é A? A é menos 1, quem é B? B é 4, quem é C? C é menos 4, ok? Então, depois eu confinei para o 2, vou fazer a formação de baixo, de baixo, delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, delta vai ser igual a B ao quadrado, quem é B? B é 4, menos 4 vezes A, quem é A? A é menos 1, não é isso? Menos 1, quem é C? C é menos 4, olha, delta vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, ok? 4, menos 4 vezes menos 1, se nós iremos para o quadrado, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 4, dá menos 16, ok? Então, delta vai ser igual a quanto? 0, ok? Então, a gente já sabe quando delta é igual a 0, eu vou ter uma raiz, duas raiz iguais, ok? Olha, vou calcular o valor de X, X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, ok? Então, quem vai ser X, gente? Quem vai ser X? X é menos B, quem é B? B é 4, resolvi o quê? Negar aqui, aí de delta é 0, isso aqui eu posso o quê? Cortar, ok? 2 vezes A, o livro 2 vezes A, quem é A? A é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, logo, eu vou ter que X1 é igual a X2, que é igual, se nós iremos para a divisão, se dá positivo, 4 vezes 4 vezes 2 dá 2, não é isso? Agora, eu vou desenhar aqui o planozinho cartesiano, tá vendo? Vou desenhar aqui, ó, para poder dar a resposta, ok? O eixo X, não é isso? Então, ó, tem o eixo X, eu já posso o quê? Olha, ó, o valor de A, gente, tem que ver que é menos 1, não é isso? Então, é o quê? Concavidade para baixo, ok? Concavidade para baixo, e a raiz é 2. Então, vai cortar o eixo X. Ok? Olha, puxou o eixo X, quem é a minha raiz aí? Ó, minha raiz é quem? 2. Então, sei que o gráfico é todo o quê? Negativo, certo? Todo negativo. Agora, eu posso dar a minha resposta. Então, eu não vou ter em nenhum momento um gráfico positivo. Eu sei que para o meu eixo ser igual a 0, meu gráfico ser igual a 0, é o quê? É para todo X igual a 2, não é isso? Como o X é igual a 2, que é a raiz, que é o zero da função, o meu gráfico vai ser igual a 0, que é o i. Como o gráfico não fica positivo, quando é que o meu gráfico ser negativo, que é o i, menor que 0, para todo X pertencente aos reais, não é isso? Para todo X pertencente aos reais, menos quem? Menos o 2. Por que menos o 2? Porque o 2 é o zero da função. Já que ele é o zero da função, é quando o gráfico é igual a 0. Ok? Então, ele é todo negativo. Menos quando o X for igual a 2. Quando o X for igual a 2, o meu gráfico vai ser igual a 0. Para qualquer outro valor, o meu gráfico vai ser negativo. Como ele não corta o eixo X, então eu não tenho um gráfico positivo. O Y não é maior que 0. Está certo? Então, tchau, um forte abraço. Fiquem com Deus. Segurem.